O empréstimo foi feito a taxa mensal de 1%, usando juros compostos em 8 parcelas fixas e iguais a P. Beleza! O devedor tem a possibilidade de quitar a dívida antecipadamente a qualquer momento, pagando para isso o valor atual das parcelas ainda pagar. Após pagar a quinta parcela, ele resolve quitar a dívida no ato da sexta parcela. Ele resolve quitar a dívida no ato da sexta parcela. A expressão que corresponde ao valor total pago pela quitação do empréstimo é... Dá só a viagem, Adana, as alternativas, galera. Gente, eu não vou fazer um comentário da forma de descontos e tal aqui não, porque senão fica muito assustador. O que acontece? Ele tem que pagar a sexta, sétima e oitava parcela. Ele tem que pagar hoje, no ato de pagar a sexta parcela. Então, não vai ter desconto na sexta parcela. Se o dia de pagar ela é hoje, ele vai pagar esse valor para ela e pronto. Deixa eu só fazer um negócio com vocês. Faz de conta que eu estou fazendo juros compostos. Forma de juros compostos é montante, é capital, que multiplica mais a taxa elevada ao tempo. Imagina, ó, do sexto para o sétimo é um mês. Imagina que são juros. Montante é o capital, que é o valor da parcela. Um mais a taxa elevada a um. Isso aqui se for passar um mês de juros. Só que o seguinte, quando você vai cobrar juros, você multiplica. Quando você vai tirar os juros, que é o caso aqui, você vai fazer o seguinte, você vai dividir. Ok? Então, olha só. Um mais i, o tempo. É um mês só. Tempo, mês. Então, olha a diferença. Quando você cobra, você está multiplicando. Você está aumentando. Pense assim. Quando você vai tirar os juros, porque como ele vai adiantar? Ele está aqui. Só que ele quer adiantar essa. Quando você adianta uma parcela, deixa de cobrar os juros do tempo que não passou. A mesma coisa aqui, ó. Ele vai adiantar esse aqui dois meses. Se fosse cobrar juros, seria assim, ó. P, que multiplica um mais a taxa elevada a dois, que vão passar dois meses. Só que não tem que cobrar os juros. Está indo tirar os juros, porque está indo adiantar. Um mais i ao quadrado. É isso, galera. É só isso e está pronto. Só que é a questão embelezou mais. Está vendo que todo mundo aqui, ó. Ele vai pagar essas três. Todo mundo tem p? Vou colocar p em evidência. Quando você coloca em evidência, ó. P dividido por p é um. P por p é um. Vai embora. Fica só isso aqui, né? Um mais i. E aí, a taxa, galera. A taxa, ele colocou lá que a taxa é i por cento. i por cento. Por isso que está dividido por cem, só para te assustar. Elevado a um. Tirou o p também. E aqui, ó. Um mais i por cento, que é a taxa. Fica isso aqui. É assustador? Demais, brother. Demais. Mas, assim, é essa a resposta que fecha a letra A. Beleza, máquina? Watch. Vou.